Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei E não ter a vergonha de ser feliz Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida o que é, diga lá, Bernão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda Que a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Beleza de ser uma eterna Break Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Meu filho, estamos aqui Presente Ah meu Deus Vou ter uma carta Oh que lindo Que ele me deu As flores Eu nunca vi algo tão bonito Que a nossa união foi linda 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 Amém Eu sei a um markers Que a nossa união foi linda Que todos nós não fizemos Porque wertamos Que a nossa união foi livro O que você se esconde O que você tranquila A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Nil, as meninas adoram ele, o Gabriel, a Tati, a Renata, a Lúcia E a única coisa que eu tenho que falar aqui é que amizade igual você não existe E eu sempre prezo por isso, que amizade é a coisa mais importante que a gente tem na vida E, Sueli, um beijo grande, espero que você seja muito feliz e grande aloha pra você, um beijão Simeli, e a Margarete, e a Margarete Bill, nós estamos te desejando pra ti e pro teu marido Toda a felicidade do mundo, apresente esse Brasil Que vocês tenham muita felicidade, muito sucesso nessa praia gostosa que vocês vão morar Nós desejamos do coração Fala, Bill Olá Eu realmente amo a sua festa Eu desejo o melhor de você E eu sei que você vai estar feliz aqui na sua casa da praia E eu espero que você possa ter uma visita de nós Então, boa sorte e bom voyage Sim, boa viagem Não, mas pode ir nas laranjeiras, que lá o Flusão é campeão Mamãe, felicidade Não deixa ele botar aquelas meinhas pretas até aqui, ó Pelo amor de Deus, com tênis Meinha, por favor, meinha branca, curtinha de malandro, com bermuda normal, sem bonezinho de americano, por favor E tira aquele ponytail que não tem nada a ver, que ninguém tá usando lá não E ninguém tá usando pochete também, que tá fora da moda Pochetinha já era, cartelinha no bolso, só com um real, senão já viu Mamãe, felicidades, ano que vem tô aí pra visitar a tua casa Dinheirinho no corpo, por dentro, assim, entendeu? E viva o Flusão Gosturão Porra Ia, fala aí, salta Com a palavrãozão, gostou, irmão? Aí, aí, irmão É assim que fala no Rio Valeu, garoto Oi, Sueli Aqui é o Jorge Um beijo pra Sussu E o Paulo A gente quer te mandar uma mensagem aqui, muito especial Primeiramente, a gente quer te agradecer por tudo, né Tudo de bom e de bonito Que você sempre passou pra gente O seu carinho, né Sua maternidade com a gente Sua proteção, né Sua amizade, por tudo Quero te desejar, assim, muitas, muitas, muitas felicidades lá no Brasa, tá bom? E a gente vai tá sempre aqui com o coração e com a mente ligada em você É isso aí, Paulo É isso aí, o Jorge já falou um monte de coisas aí Você é uma pessoa especial pra gente E nunca se esqueça que você vai tá no Brasil, a gente tá aqui, mas a gente... Eu sempre tô pensando em você O que será que a Sueli tá... Como é que tá Sueli? Como é que tá o Neil? A gente tá longe, mas o pensamento sempre tá acompanhando vocês Apesar de que a gente não... talvez não fale no telefone ou por e-mail Mas a coração e a cabeça tá sempre conectado A gente tá sempre pensando na Sueli E será que como é que Sueli tá e como é que tá A gente tá sempre... Então, como o Jorge falou, foram vários momentos que a gente compartilhou Inesquecíveis, né Inesquecíveis, né E a gente... Foram bons momentos na sua casa ou aqui no Elks É... Lá no Ayala e na Madruga É... Até tem uma musiquinha que eu escrevi aí Ah, é? E eu queria até cantar uma música pra você, Sueli Que era... The Rise of the... The House of the Rising Sun Não vai dar pra cantar agora, quem sabe depois É em sua homenagem Mas então, tudo de bom pra você E o Neil lá no Brasil Muita aloha, né Muita aloha, é Muita aloha Já? Tá, então Tá Oh, Xereca! Oi Neil, como é que tá? Tudo bem? E vocês? Pô, bacana essa festa de vocês Tá bonita Olha, parabéns, tá Foi uma despedida assim... Fechou com chave de ouro pro Xereca E o Neil... Ah... We like you... Very much Neil... Hey, look You look good You gonna do good in Brazil Alright Just... Don't worry about it, man Just use your... Tai Chi thing, you know And you'll be good Alright? Xereca Foi um prazer Vamos continuar Vamos continuar Com essa força Daqui a... Eu não vou dizer ano que vem Ou daqui a dois anos Talvez daqui a cinco anos A gente vai te visitar Agora não Agora a barra tá pesada Mas tudo bem Vamos sentir muito a tua falta Então tá, Xereca Um beijo grande Um beijo grande Neil E boa sorte no Brasil A gente vai sentir falta, tá? Good luck Beijo Tchau Sueli Tali God bless you In whatever you do From this point on From me to you We love you No You're putting me on the spot, Sueli You know One day I will come up to Brazil You better have those fine looking Brazilian women Because I'm coming And I'll give you a call Alright Aloha do Hawaii! Deus te abençoe, Sueli, e continue fazendo o bom trabalho! Eu parti agora no Brasil, agora estou voltando para casa, deixando todo mundo aqui e curtir essa aquarema, ver como é que é. Se eu não gostar, eu volto. E fico voltando, vou e volto, vou e volto. Mas obrigado por tudo! E a gente se fala no próximo flash, vai entrar aí, hein? Olha lá, vai entrar lá o negócio, né? Vai, vai, vai! Agora os cantos, deixa o gucurafeira, a nação minha ação, nós temos o prejuízo. Mas isso, deixando elas são o cheiro, nem mais do bem, né? Que nós queremos salvar. Atenção de cousins, novo gás, o paciente, o batu que a gente mata! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?